Tão cheia de certeza E não contava que a saudade ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu culpa não Que essa dor aí logo passa E agora tá aqui Mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando te encontrasse ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade esquentou O amor que tinha, a saudade esquentou O amor que tinha, a distância zerou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Que essa dor aí logo passa Eu tô convidado Eu tô com a minha ferida curada Olha só que eu me enriquei O amor que tinha, a saudade esquentou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Eu tô com a minha ferida curada A CIDADE NO BRASIL